Música Quero ver! Sangue! Então mata o pernilongo! Satisfação aí, é isso? Pega um celular da hora, mano. Pode conversar aí do lado aí, irmão. E o beat do Yuri, meu Deus! O LC começa, esse é o vício Pode crer que logo já vem pedrada no início É tipo iniciante que você é, cê tá ligado, meu mano? Eu vou seguindo na flat, lançando a levada, Joe Porque eu tenho muita levada e destraçarem só com um flow E flow não é tudo, cê pode até falar umas merda Que no segundo eu te quebro com o dobro de conteúdo que contém Cê tá ligado, eu mando bem As idas e vai, e meu soco na sua cara também Isso vai, rimo, vai caralho Porque na rima cê é emprego, eu que dou trabalho Tipo, esse que é o ponto de vista É tipo trabalho, porque LCP que é uma lei trabalhista Cê entendeu qual que é a fita, aliado Agora pode crer que nesse talento você está precarizando Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! E o beat do Yuri! Meu Deus! Não deixa o meu saco mandar o beatball zora pra cê não, viu? Realmente! Não deixa o meu saco não, viagem Aê, o Yuri vai cobrar o Nation Guys aí, mano! Yo, yo, yo! Satisfação é esse! Tá ligado! Uou! 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 Cê falou que eu só vou falar merda então pode crer Vou falar duas agora LC, LC Cê tá ligado? Uou! Então repara que eu sigo o legado Mandando sequência de rap pesado Moleque mostrando flow laborado Cê falou de lei trabalhista Pega essência Vou entortar sua cara igual a Previdência E vai ficar uma merda Cê tá ligado? Não é lerda Eu vou seguindo pesado E o topo é a meta Você falou que eu sou iniciante Eu sou iniciante Na primeira fase Porque agora eu sou um gigante Então repara Eu faço free Meu talento é gigante Pro seu azar Seu nome não dá pra p... Uou! Barulho para as rimas do LC Uou! Barulho para as rimas do Krauk Uou! Fazer o Krauk Krauk recomeça Vai que vai! E o beat do Yuri Mendes! Uou! 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 Vai que vai, você começa? Quer ver o dedo no cara? Terceiro round! Bate em volta e você começa! Quem quer ver sangue grita o quê? Sangue! Desse jeito, satisfação total a todos nós! É isso! Mentira! Mentira é do Yuri! Uou, 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 uou! O cara tá falando, é isso, é isso, aí! Beatty do Yuri, meu Deus, nessa ascensão, meu Deus! E minhas rimas são a benção, cê entendeu? Essa que a disciplina cê é moleque, não é xuxa, não é capeta, e cê o pacto é correio! Aí não é benção, a coisa tá tensa, cê quer falar de benção, rima ou mais, então pede benção, cê tá ligado? Cê não tá maduro, eu faço som pra criança mesmo, porque elas são o futuro! Não é benção, a rima é minha, aqui eu que sou rei, então me chame de coroinha, cê tá ligado? Esse é o bong, como você vai salvar as crianças com um monte de love song? Eu pra quem escreveu assim, sem caô, você mesmo respondeu, salvo falando de amor! Tá vendo? Eu vou no código, mas agora na batalha por cê é só ódio! Ele faz love song pra menina de 12, eu faço rap sério no Dijose pra salvar o mano do 12, cê tá ligado? Então rime com sinceridade, cê tá ligado? É sinceridade bem na moral, porque eu fortaleço todo mundo que é do rap nacional, cê entendeu tio? Aqui eu rimo viu, é tipo love song pra menina de 12, cê tá ligado? O último que falava o vídeo do Yuri deu o Briouk, hein? Vamos lá família, barulho para as rimas do LC, barulho para as rimas do Krauk! Uau! Uau! Uau!